Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Obrigado pela audiência, pela preferência que você acompanha aqui a nossa programação e o diálogo aberto. Hoje nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem não lembra, por exemplo, do primeiro artigo? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Agora, no último dia 10, a Declaração comemorou 64 anos da sua assinatura. Vamos saber o que representou esse documento para a sociedade. Dizem que foi um dos documentos mais importantes do século XX. Por que ele é importante? Como ele é atuado aqui no nosso país e aqui na nossa região, em particular no estado do Pará. As conquistas ao longo dessas décadas foram muitas. Quais são os entraves ainda que existem para a atuação dos direitos humanos? E nós trouxemos dois especialistas, duas pessoas que trabalham cotidianamente, vamos dizer assim, nesse campo, nesta área. A Mary Cohen, da Comissão Justiça de Paz do Regional Norte 2 da CNBB. Bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui novamente, que nós já recebemos outras vezes. Igualmente, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema extremamente palpitante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é um prazer estar aqui novamente discutindo o tema e, sem dúvida nenhuma, com o Marcelo aqui presente. E o outro convidado é o Marcelo Freitas, da Comissão Justiça e Paz dos Direitos Humanos da UAB do Pará. Bem-vindo, Marcelo. Muito grato. É bem importante que este programa traga esse tema, que é muito atual. Discutir direitos humanos hoje é da ordem do dia, o resgate da dignidade, da honra, do reconhecimento da importância da pessoa humana em todo o processo de desenvolvimento, em todo o processo de tudo que nós fazemos, é talvez o grande centro hoje das atenções do planeta. Então, vamos começar com essa pergunta básica, para quem está nos acompanhando. Assim, hoje, nós vamos tomar um banho de saber da importância desse documento da declaração e da sua atuação na sociedade. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Como nasceu? Em que contexto ele nasceu? Todos os dois podem falar. Bom, eu vejo assim. A declaração, ela foi concebida, no momento, extremamente delicado. O pós-guerra, quando nós assistimos, o mundo assistiu, aterrorizado, o que aconteceu com o povo judeu, o holocausto. Então, a partir daí, surgiu a necessidade de se ter um documento, princípios que direcionasse a ação do homem. Agora, sem dúvida nenhuma, é um documento ocidental. Nós não podemos perder isso de vista. Foi feito pelos países ocidentais e a maioria subscreveu, mas outros reagiram com algumas críticas. Mas, sem dúvida nenhuma, marcou um momento importante para nós, a partir de um trauma muito grande, que foi o genocídio praticado contra o povo judeu. Então, foi nesse momento que surgiu. Agora, o Marcelo pode complementar com outros fatos históricos que cercaram a assinatura desse documento. A doutora Meire, ela está correta. Os horrores do holocausto, eles trouxeram para a humanidade uma condição bem importante. Por quê? Porque o Estado, que era a principal criação moderna, que tirava o homem da barbárie e da selvageria, ele tinha uma função, que era proteger os seus cidadãos, seus súditos. E o que ocorre? Durante o período da Segunda Guerra, com o Estado nazista, o cidadão teve seus direitos violados pelo próprio Estado. Ou seja, ele não mais protegia o cidadão e ele passou a torturar e a matar o seu cidadão. Nem a melhor e mais moderna e complexa estrutura criada pela mente humana, pela organização humana, que é o Estado, tinha conseguido parar os freios, ter freios contra os horrores da barbárie. Ou seja, o próprio Estado estava sendo utilizado como instrumento de degradação da dignidade humana. Então, a Segunda Guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela marca uma declaração onde o mundo ocidental, como diz Améry, bem lembrou, diz não às barbáries e traz um fundamento maior. O ser humano, ele não é só cidadão daquele Estado. Ele é um cidadão do planeta Terra. É um cidadão do mundo. E ele é portador de um direito que não é só o direito daquela nação. Ele é portador de um direito das gentes. Ou seja, ele deve ter proteção independente da nação. Por quê? Pelo princípio da soberania, nenhum Estado pode entrar dentro de um outro Estado para defender aquela pessoa que está sendo vitimada, porque aquela nação tem autonomia. E os direitos humanos, então, eles quebram essa soberania absoluta do Estado, dizendo que há de se respeitar a dignidade mínima do ser humano, na forma como a Declaração apresenta. E a partir, então, desse princípio, as sociedades internacionais, os outros Estados, podem, sim, interferir, pressionar, aconselhar, colocar reprimendas, no sentido que esse Estado deva ser, deva melhorar o seu comportamento em relação às violações aos direitos fundamentais dos cidadãos. Agora, para formar, para escrever um documento tão decisivo e importante como esse, como ela dizia depois no pós-guerra, exigiu talvez uma equipe, uma comissão. E esse trabalho foi difícil, porque a gente nota muitas vezes assistindo esses grandes convênios, esses grandes congressos. Como é difícil chegar a um acordo para se decidir algo? Como é que foi fazer um documento assim tão importante? Como é que foi essa caminhada um pouquinho? Foi muito difícil? Talvez você, para quem está nos acompanhando, talvez seja interessante saber como foi esse momento. Não foi tão difícil. A declaração, ela tem uma característica. Ela foi aprovada por unanimidade. não houve rejeições e tiveram somente oito abstenções na sua votação. O que ocorre é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, ela é o primeiro grande ato da Sociedade das Nações, a ONU, que nascia naquele momento, como a necessidade do mundo se unir para ter uma referência, uma garantia fundamental sobre o andamento da humanidade como um todo, para evitar essas guerras. criar um espaço parlamentar internacional, um espaço da diplomacia internacional para que elas pudessem antever qualquer guerra. E nesse espaço, então, já todo mundo chocado pelos horrores da guerra, não houve resistência. Havia uma grande indignação, né? Então, se aproveitou esse momento, eu entendo assim, para... A sensibilidade estava a flor da pele, né? Estava a flor da pele, porque... Então, se estava tomando conhecimento de uma maneira mais, digamos, evidente do que havia ocorrido durante a Segunda Guerra e a necessidade, como o Marcelo falou, de colocar um freio, de limitar essa ação de um Estado que decide praticar a barbárie contra o ser humano. Então, esse momento de indignação, ele foi muito feliz, porque daí se produziu um documento que hoje é muito atual, está na ordem do dia. Nós aqui no Pará, por exemplo, que vivemos num Estado onde ocorrem as maiores violações dos direitos humanos, falando em Brasil, esse documento, ele é fantástico para nós. É uma carta de intenções muito apropriada para o momento que a gente vive, para a nossa luta, enquanto defensores dos direitos humanos. A gente fala desse documento, dizem até que foi o documento mais importante do século XX. Qual o poder de um documento como esse, na atuação concreta? Ele é realmente um divisor de águas? Ele consegue ter esse poder de transformar, de regular, de, não sei, transformar a situação em determinado local, ou país, ou região? Veja bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é um pacto de princípios, é um pacto moral. Ele é, digamos, uma linha de princípios que a humanidade deve seguir. Ele não obriga, ele é diferente de uma convenção coletiva. Ele é um pacto de natureza moral. Mas assim o foi, talvez, para atender, naquele momento, essas considerações já feitas aqui. Ou seja, havia necessidade que o mundo dissesse o seguinte, esta Declaração Universal dos Direitos Humanos é como se fosse uma constituição ética e moral da humanidade. O respeito ao ser humano é fundamental. E batia de frente algumas teorias que, na época, ganharam forma, que era a teoria da raça pura, em que existiam seres humanos melhores e seres humanos superiores e seres humanos inferiores. Por causa disso, o mundo se dividiu. Estavam os judeus e os negros como categorias inferiores da humanidade, inclusive justificadas cientificamente, por questões genéticas e uma série de outros detalhes. Então, essa declaração feita pelas mentes mais brilhantes e humanistas que o mundo tinha naquele momento, no mundo ocidental, ela resgata, digamos, de forma universal, esse conceito de que não há diferença entre os seres humanos, todos são iguais, nascem iguais e portam a mesma dignidade. A grande importância desse documento é estar exatamente que ele une, naquele momento, já a grande divisão que a humanidade estava fazendo no seu desenvolvimento. De um lado, você tinha um grupo liderado pelos países de matriz capitalista, que tinha um Estado liberal e que diziam que os direitos fundamentais de qualquer sociedade estavam nos direitos civis e políticos, nas liberdades civis e políticas. E, de um outro lado, tinha um grupo formado por os países socialistas, que diziam que as liberdades são importantes, mas o Estado tem que primeiro cumprir o seu papel social, ele tem que dar igualdade para as pessoas. Então, o debate entre liberdade e igualdade, ele encontra na Declaração de Direitos Humanos o primeiro registro de sua unidade, declarando que tanto a liberdade, os direitos civis e políticos, tanto a igualdade, os direitos sociais e econômicos, eles navegam juntos, são interdependentes, eles são indivisíveis e compõem um único bloco, que são os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, talvez, considerado o grande marco na humanidade, porque é capaz de juntar o que de melhor a humanidade produziu, são as liberdades civis e políticas, feitas pelos Estados capitalistas, e a proteção social e econômica e a igualdade entre os seres humanos, produzido nos Estados socialistas. Interessante. Já que nós estamos falando da Declaração, ele tem um preâmbulo e 30 artigos. Não sei se vocês pudessem comentar o que é que chama mais atenção para vocês, o que é que vocês colocam mais em evidência dentro desse... Talvez, começar a dizer, colocar em evidência aquilo que mais chama atenção. Olha, eu diria que dois aspectos são extremamente importantes. Essa questão de atender os princípios dos dois principais blocos que, naquela ocasião, surgiram no pós-guerra, que foi o bloco socialista e o bloco capitalista, e mostrar que, independentemente da opção daquele modelo, você poderia atender a um princípio que é importantíssimo, que é o princípio da dignidade humana. que você poderia, sim, fazer com que o respeito ao homem, ao homem quanto pessoa, fosse primordial, fosse colocado no patamar de... Respeitado. Respeitado de supremacia. Esse aspecto foi fantástico. O outro aspecto, que nós poderíamos citar outros, mas foi de inibir determinadas condutas. Embora ele não tenha o poder de punir, ele, de certa forma, essa carta de princípios, ela inibe determinados comportamentos. Ela passou a inibir, ela passou a... Como que envergonhar aquele que desrespeitasse. Então, tanto é que... Aquilo que não pode ser feito, vamos dizer. É, e chamar atenção para determinadas atrocidades que poderiam ser vistos, como foi na guerra, na Segunda Guerra, como normais, como o fato de nós acharmos, como o fato de um Estado entender que alguém vale mais que o outro, por sua cor, por sua opção religiosa, enfim, por sua... Inclusive, a questão... Isso daí me chama muita atenção, é a questão religiosa. Que hoje, nós ainda enfrentamos alguns problemas com relação a isso. E a história também nos mostrou o quanto isso pode ser danoso, isso pode ser terrível para a humanidade. Então, esses enfoques, eu acho que foram muito importantes. Eu não sei se o Marcelo também pode destacar outros, né, Marcelo? A grande novidade seria, talvez, a declaração, e muito atual, para nós hoje, seria exatamente os direitos sociais e econômicos. Por quê? Porque nós hoje estamos numa disputa, o Estado mínimo, não é? Então, o Brasil é um exemplo, privatizou, está se abstendo, hoje o plano de saúde, em vez do sistema único de saúde ser universal e atender com dignidade todo mundo, o Estado brasileiro repassou para o setor privado a obrigação de atender ao consumidor, não mais ao cidadão. Então, essa discussão entre consumidor e cidadão, ou seja, se eu tenho direito, eu tenho um bom serviço. Se eu não tenho direito, se eu tenho dinheiro, eu tenho um bom serviço. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho um bom serviço. Eu tenho que ir para o SUS. Mas, o meu principal direito é a cidadania. Eu, que pago todos os milhares, os milhões de reais que formam a estrutura do Estado, então, eu sou a principal fonte do Estado. O Estado se realiza, se organiza através de mim, para mim, para me atender, não é? Então, essa discussão do Estado mínimo e do Estado provedor, que há um tempo atrás foi vencido pelo Estado mínimo no Brasil, com as privatizações, a declaração sempre lembra a gente que o Estado deve, sim, ser mínimo, mas deve garantir as condições fundamentais de educação, saúde, assistência social, trabalho. O direito ao trabalho, talvez hoje, esteja na ordem do dia, como um dos principais atributos da Convenção, da Declaração Universal. Porque ela não só obriga, dizendo que todo ser humano, todo cidadão, todo ser humano, no caso, tem direito ao trabalho, ou seja, é obrigação do Estado e das instituições transformar o trabalho no instrumento social. não um instrumento de exploração e de apropriação, de miséria, mas um instrumento social, como é feito em muitos países do mundo. Então, tem direito ao trabalho, a declaração diz mais, tem direito ao lazer, tem direito à folga e ao lazer com dignidade. Então, esse tem direito às férias, ela coloca esses elementos. Então, traz para a gente essa imagem sobre a importância do trabalho como sendo uma obrigação do poder público, do Estado. Não que o Estado tenha que criar frente de serviço, mas ele deve administrar a sociedade de tal forma que o trabalho contenha em si a dignidade para todos os seres humanos. Ora, se é possível, em alguns países, alguns países já erradicaram a pobreza e a miséria há muito tempo. O Brasil, ele não consegue justificar, como é, a sexta economia do mundo, o sexto país que mais circula dinheiro no planeta e possui uma população miserável. Possui pagamentos de salários aviutantes. Ou seja, por que isso? Porque é o país que tem a maior, a maior concentração de renda. Exatamente. A maior concentração de renda. Aqui, os ricos não abrem mão da sua riqueza absurda em favor de uma sociedade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz o seguinte, só há o reconhecimento da dignidade do ser humano em qualquer sociedade quando há distribuição de renda, de riqueza, além dos direitos políticos. Ou seja, eu posso votar, posso criar organizações civis, posso me expressar profundamente da forma como eu quero, desde que eu tenha educação, tenha direito a um trabalho digno, tenha direito a uma moradia, a uma assistência à saúde e de ser assistido nos meus momentos de dificuldade, que é o benefício da Previdência Social. Ok. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando, principalmente sabendo as conquistas e também como é a situação atual depois de mais de 60 anos, como é a situação no país e na nossa região. Você que nos acompanha, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com os direitos humanos. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nosso convidado, Zé Mericoem, da Comissão Justiça e Pages, da CNBB, e o Marcelo Freitas, da Comissão dos Direitos Humanos, da OAB, no Pará. Mais de 60 anos, quais foram as principais conquistas e quais são os entraves maiores que vocês analisam, principalmente, agora a gente partindo aqui para a nossa região, o que é que vocês têm visto de conquista e de entrave, de situação, de violação de direitos humanos na realidade de hoje, depois de 60 anos de caminhada, de reflexão, vamos dizer, nessa área? Olha, se nós transportarmos a declaração para o Estado do Pará, o que nós temos a dizer? Aqueles direitos básicos, direitos políticos, eu sempre reflito que aqui no Pará pouco avançamos, porque ainda hoje, até os direitos políticos garantidos formalmente, eles esbarram no poder econômico. E não é à toa que nós temos, inclusive, um comitê lá na CNBB pela Ética na Política, que justamente faz o enfrentamento e a discussão e o debate desse assunto. O que nós temos hoje? Nós temos o poder econômico ditando as regras em uma eleição em que nós temos a compra de voto e qual é a liberdade que o cidadão tem de escolher. A partir do momento em que o cidadão tem a extrema pobreza, quer dizer, num cenário onde a extrema pobreza é aproveitada para se tirar proveito e eleger um candidato, qual é a democracia? Então, esses direitos, eles são, digamos, meio que limitados, foram garantidos formalmente, como a nossa democracia é uma democracia formal, mas ela tem muito, deixa muito a desejar quando falamos numa democracia real. Então, nós temos muitas críticas. Eu acho que nós temos pouco a celebrar. Certo. Claro, avanços ocorreram. Uma lacuna muito grande entre o que está escrito e o que é atuado. E o que acontece, principalmente no nosso Estado. Isso se nós falarmos em direitos políticos, por exemplo. Eu falo do aspecto formal, garantido, tudo bem. No aspecto real, nós temos essa limitação. E aqui no Pará, nós temos um cenário extremamente peculiar. Direitos humanos aqui se confunde, tem muito a ver, com o direito ambiental. Nós sabemos disso. E quando nós falamos que a concentração de renda é um absurdo e realmente entrava as conquistas sociais, no Pará isso é evidente. Nós temos uma população altamente pobre, salvo engano, é a 23ª do IDH, no Brasil, e um Estado rico, que exporta minérios, que tem muito dinheiro para fora, em que todo o desenvolvimento do Pará é um desenvolvimento voltado para fora e não para a população paraense. E para outras regiões. São para outras regiões. E nós aqui, inclusive nessa discussão, eu vou fazer só um parêntese para chamar a atenção, nessa discussão sobre o petróleo do Rio de Janeiro, eu fiquei refletindo, e aqui no Pará? Que nós assistimos as nossas riquezas irem embora. por que o petróleo é só do Rio de Janeiro e o minério não é só do Pará? Não é verdade? Então são questões que precisam ver, que nós debatemos e confrontando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vemos que ainda falta avançar muito. Que nós não temos realmente essas conquistas no nosso dia a dia. O acesso à educação, por exemplo, aqui. Como é esse acesso à educação? Como é a qualidade das escolas públicas? E o acesso à saúde? E o saneamento básico em que Belém, por exemplo, Belém que é a capital. Só 6%, não é? Só 6% e sistema de esgoto, 34%. Quer dizer, isso tudo são direitos humanos. E como que nós fazemos? O que é que nós avançamos? Então, eu vejo assim, sobre o aspecto formal, avançamos muito, garantimos muito. como tem um livro, acho que é do Gilberto de Mestay, que diz o seguinte, o cidadão brasileiro é um cidadão de papel. Então, nós temos a garantia. Tem muitas leis. Mas não temos a efetividade. Temos leis fantásticas, temos essa carta de intenção que é boa e que mudou o cenário mundial, mas quando transportamos para a nossa realidade, nós temos muitas críticas a fazer. e eu vejo por esse lado, não sei a opinião do Marcelo, nesse sentido. Se nós analisarmos nos últimos 64 anos, o Brasil, ele vem de uma revolução militar, logo depois da declaração da década de 50, o Brasil passou por duas revoluções, uma do Estado Novo, década de 40, e a revolução militar em 64. Revolução não, ditadura mesmo. É, exatamente. Ditaduras, exatamente, Mery. Então, essas ditaduras, essa apropriação do Estado, elas foram exatamente dois atos contra os direitos humanos e contra os princípios fundamentais estabelecidos nessa Declaração Universal. A primeira coisa realizada foi a supressão dos direitos civis e políticos. A segunda coisa realizada foi a apropriação do modelo de desenvolvimento econômico, criando para a gente um legado espúrio, hoje, falando da Revolução de 64, que é exatamente o legado da corrupção. Então, de lá para cá, o Brasil, atendendo a esses princípios e orientado por esse, pelo preâmbulo da Constituição, veio se desenvolvendo. Nós desenvolvemos uma sociedade civil forte, com várias instituições públicas, como a OAB, como a Comissão Justiça e Pais, criamos vários sistemas de proteção internos de crianças e adolescentes e fortalecemos o Estado, o Estado moderno. A Constituição brasileira, hoje, ela incorpora, praticamente, toda a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda. É considerada a Declaração Cidadã e um exemplo internacional. Do ponto de vista, então, formal, o Estado, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, se desenvolveram plenamente orientados por essa Declaração. Então, nós construímos a casa. Agora, nós temos que habitar a casa e nela, temos que ser felizes. Então, esse é o segundo momento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que falta em relação a isso? Como a população, a comunidade, essa cidadania é exercida? Como é que vocês veem, também, o papel da sociedade nesse conhecimento dessas leis, dessas diretrizes? E o que falta? Por que esses entraves são tão presentes? Olha, na realidade, nós vivemos, assim, um momento de crise, eu acredito, nas nossas instituições. Crise na política, porque o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Como eu disse no início, é um pacto moral, um pacto ético, de como nós devemos nos comportar. E a moral e a ética, alguns tempos atrás, eram imprescindíveis, tanto que o primeiro documento do pós-guerra é um pacto moral e ético, porque, sem esse substrato, o ser humano não trabalha. Mas nós invertemos em função de uma ordem racional e dissemos o seguinte, que nós não temos princípios a seguir, nós temos metas. Então, o que é que ocorre? Gerou a crise, porque hoje nós temos um parlamento que está sendo julgado pelo mensalão. Nós temos uma política, na sua forma de se realizar, como disse a doutora Meire, que é assodada pela corrupção. Nós temos um Estado que deve prover as principais garantias, cujas denúncias de desvio de dinheiro e corrupção são endêmicas. Endêmicas. Então, na realidade, o resgate de valores fundamentais de que, para que nós estamos aqui e a quem nós devemos servir, deve ser, é a tônica do, de como regular essa situação. Então, verifico que a sociedade civil deve relembrar ao Estado o seu papel, de que ele se realiza, e o Brasil foi feito para os brasileiros, para atender a sociedade e deixar de lado um pouco dessa ideologia do mercado, essa ideologia do consumismo, em que todo mundo deve trabalhar para entregar, ter seu último centavo para comprar produtos sem nenhuma utilidade, mas que estão na mídia seduzindo todos os nossos jovens, em detrimento de um Estado onde você possa prover as necessidades fundamentais, educação com qualidade, assistência social, boa alimentação, acesso a um serviço de saúde, então a população deve novamente requerer, em detrimento de toda essa ilusão que transporta, que se passa na sua mente, que é criado por um sistema de mercado, ela deve voltar aos seus atributos principais. Como é que você vê, Mery? Lembrando aquela questão, só queria fazer, que quando se adotou aqui, na década de 89, 90, com a eleição do Collor, o modelo neoliberal que começou, ele começou pelo lado mais perverso, na realidade foi adotado no Brasil todas as mazelas do neoliberalismo, aliás, eu também desconheço algum benefício do neoliberalismo, mas aqui se adotou o modelo perverso, aquilo que o mundo todo, o mundo contemporâneo, o mundo moderno, já havia expurgado, já estava expurgando, nós adotamos aqui no Brasil. E isso ainda paira como se fosse um regramento incontestável em muitos, quer dizer, é o lucro a qualquer custo. E nós assistimos isso aqui no Pará, esse programa do governo, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, ele vem com toda essa ideologia do neoliberalismo, o crescimento a qualquer custo, o desenvolvimento a qualquer custo. Então, você passa por cima dos valores éticos, dos valores morais para crescer. Em nome de quê? Em nome do quê? De um mercado, em nome da concentração de renda em poucas pessoas, para poucas pessoas, no modelo altamente cruel, perverso, com a maioria esmagadora da população. Então, isso nós não podemos... Como é que vocês veem, por exemplo, a questão da mídia, do papel da mídia e da educação frente a essa conscientização dos direitos e deveres da sociedade como um todo, porque nós estamos falando também de reflexão, de conscientização para que essas coisas amadureçam, consigam ir para a frente. Então, a educação e a mídia têm um papel pré-poderante. Como é que vocês veem esses dois? Com relação à mídia, salvo honrosas exceções, a mídia, infelizmente, ela não tem um papel crítico. A mídia, ela está, a grande, entre aspas, imprensa brasileira, está a serviço dos grandes senhores do mercado. Isso aí é incontestável, nós sabemos disso. E, na mão de pouquíssimas, eu acho que tem quatro ou cinco famílias no Brasil que detêm o poder da comunicação. E, veja bem, qual o interesse que essas famílias defendem? isso é algo que nós não podemos perder de vista. Quando se faz uma reflexão, se faz nesse sentido. E o investimento na educação, ele está muito aquém do que nós realmente precisamos para termos cidadãos críticos e preparados para o enfrentamento. Porque não basta, nós precisamos, sim, fazer uma revolução. Acho que o Marcelo citou isso. Nós precisamos fazer uma revolução. E a revolução passa pela educação, sem dúvida nenhuma. Mas, para que essa revolução seja bem-sustentida, para que ela seja realmente completa, ela precisa preparar cidadãos e que eles sejam competentes. Porque o revolucionário incompetente, ele não chega a lugar nenhum. Como é que tem sido o papel dessas organizações, tipo o Ministério Público, OAB, Comissão de Justiça e Paz, enfim, essas entidades que trabalham na defesa dos direitos humanos em favor da sociedade. Como é que tem sido a atuação ao longo desses últimos anos? Basicamente, esses órgãos, eles vêm fazendo, no caso do Ministério Público, nós temos aqui, assim, até que fazer a relevância do papel dessa instituição. Tem o federal e tem o estadual. Federal e o estadual também, no sentido da proteção, da garantia. É um órgão, é, digamos, a advocacia da sociedade. E vem cumprindo, vem relevando, vem fazendo muitas atuações, lembrando o Estado das suas obrigações, cumprindo, fazendo ações contra o Estado. E o Ministério Público Federal tem feito papéis importantes, ressalvando sempre o trabalho na luta pela, contra a construção da usina hidroelétrica de Belo Monte, Belo Monte, que nós sabemos que é uma luta necessária, porque nesse projeto pouco se vê de realização social, de desenvolvimento social, ou até mesmo de produção de energia. É um projeto que alguns estudos técnicos já indicam que está fadado ao fracasso em função da sazonalidade dos rios, das águas, dos períodos de seca, mas só se justifica em função de uma avidez das elites brasileiras que lutam não por produzir energia e para resolver o problema energético do Brasil. Lutam para se apropriar dos 34 bilhões de reais que estão sendo disputados nessa obra, que vão ser apropriados por quatro famílias que hoje dividem todas as grandes construções de grandes obras do Brasil. Esse dinheiro poderia ser dividido em centenas de projetos inovadores que poderiam efetivamente trazer soluções tecnológicas, reais e duradouras para a sociedade brasileira no âmbito da geração de energia, mas implicaria em dividir esses 30 bilhões em milhares de empresas, milhares de famílias e a nossa cultura de concentração de renda, que é a nossa mazela, é a nossa miséria, que é a apropriação do Estado brasileiro por uma elite gananciosa e que fecha os olhos para os valores mais fundamentais dos direitos humanos, que é a distribuição de renda, de riqueza, de prosperidade para uma sociedade como um todo, nos leva a essa situação. E o Ministério Público tem enfrentado, tem honrado o seu papel de defender a sociedade. Entidades como a Ordem dos Advogados vêm também pressionando o poder público, pressionando as autoridades constituídas para que elas cumpram a lei, para que elas realmente se posicionem diante de violações graves, de casos graves de violações de direitos humanos e também em situações civis. Ou seja, a UAB se manifestou no escândalo da presidência da Assembleia Legislativa, não aceitando porque também junto com a Comissão Justiça e Paz combatem a corrupção nesse país, tem uma bandeira clara de combater a corrupção e não aceita a corrupção dentro do Estado brasileiro porque reconhece nessa ação uma endemia capaz de exaurir, fenestrar essa sociedade, que é o que está ocorrendo. todo o sistema público está indo pelo ralo sendo degradado em função do excesso de corrupção. Mas, de uma forma geral, essas instituições vêm cumprindo um papel honroso, mas ninguém pode tomar o lugar da sociedade civil, do cidadão, desta pessoa que hoje nos escuta aqui. Somente a consciência do trabalhador, da trabalhadora, do cidadão, a sua irresignação, a sua indignação com os serviços que lhes são oferecidos e a recuperação da memória que é da responsabilidade do poder público de honrar as principais necessidades do cidadão brasileiro deve fazer com que nós nos transformemos em reivindicantes, trabalhadores incansáveis, pressionando o Estado, o poder público, o parlamento e denunciando toda a forma de aviltamento como vem ocorrendo. Certo. Eu me lembrei agora da questão do Felício Pontes, procurador da República, que você falava do Melo Monte, ele estava atuando bastante nesse campo, que foi premiado, recebeu um prêmio do Senado Federal em relação à defesa dos direitos humanos. Queria que vocês comentassem também isso, porque mostra também uma caminhada no nosso Estado para reverter um quadro tão grave ainda. É verdade. Na verdade, o Felício Pontes, ele não só recebeu a comenda do Helder Câmara, como ele também foi premiado pelo Movimento Humanos e Direitos no Rio de Janeiro no mês passado, em novembro, pelo prêmio João Canuto de Direitos Humanos. Foram dois prêmios seguidos que ele recebeu. E, sem dúvida nenhuma, ele é o grande defensor da população ribeirinha, dos índios, da população nativa do Pará. E o seu trabalho está sendo reconhecido não só nacional, como internacionalmente. E eu queria fazer aqui uma... Ele é nosso... Uma informação, queria passar um dado. Ele é integrante da Comissão Justiça e Paz, ele está conosco, lá com a irmã Riqueta, lá na CNBB, trabalhando nessa frente, e levando a sua... Trazendo a sua contribuição. E quero mostrar, como o Marcelo falou, com relação à questão da Belo Monte, um dado importante, em como a imprensa se omite. Por exemplo, a imprensa, ela, de maneira nenhuma, ela desnuda esse cenário de que a Belo Monte vai beneficiar quatro empresas e quatro famílias, de que a energia não vai ser aquela esperada, e mais, ela não consegue, ela não passa para a população, ela não coloca no seu debate a questão de que o Ministério Público vem dizendo, exaustivamente, que o que se vai produzir em Belo Monte, se produziria, se se recuperasse as linhas de transmissão nas hidrelétricas já construídas no Brasil, como a Itaipu, por exemplo. Quer dizer, não encontra, embora o Ministério Público diga, baseado no estudo técnico feito pelo painel de cientistas, não encontra... Quer dizer, existe um grande desperdício. É, existe. Segundo dados técnicos que estão nos autos das ações, ajuizadas pelos procuradores do Ministério Público Federal, o aceitável seria um desperdício de 10%, no Brasil a 30%, não são dados meus porque eu não sou técnica, o que eu li do painel de cientistas. Então, esses 20%, eles poderiam ser recuperados e... em prol da população e corresponderia provavelmente ao que Belo Monte vai produzir. Mas ninguém fala nisso, ninguém quer saber disso. Por que ninguém quer saber disso? Porque também as quatro famílias, e é bom que se diga, foram as que financiaram as campanhas eleitorais. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. O tema é muito interessante. Tenho certeza que está sendo, para você que está nos acompanhando, um momento de reflexão, um momento importante que é fundamental que nós conheçamos as várias realidades que acontecem, particularmente, aqui no estado do Pará. Espero você no próximo bloco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre direitos humanos. Nos nossos convidados, é Mary Cohen, da Comissão Justiça de Paz do Regional Norte 2 da CNBB, e Marcelo Freitas, da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará. Como é que tem sido o trabalho da Comissão Justiça de Paz da OAB frente a essas várias realidades de violação aos direitos humanos? Quais são as denúncias que mais chegam, que vocês mais se deparam num cotidiano? Marcelo? No caso da OAB, na Comissão de Direitos Humanos, as principais denúncias são por garantir a integridade física e a vida. Ou seja, são muitas denúncias ainda de pessoas ameaçadas de morte em função de situações que poderiam já ter sido debeladas. Então, nós temos, especialmente na luta pela propriedade, nós temos um fenômeno que a OAB vem detectando agora, que assim como nós tivemos a apropriação da terra para formar as grandes fazendas, a coisa de 20, 30 anos atrás que gerou as grandes chacinas no sul do estado do Pará e hoje o movimento dos sem terras tentando reorganizar essa ocupação urbana, nós temos hoje o agronegócio se chegando para a questão da produção do biodiesel. Então, aqui no oeste do Pará e em várias outras regiões, as propriedades começam a ser acumuladas, compradas e começa-se a expulsão dessas pessoas e muitas vezes homicídios. Nós temos denúncia na OAB, na Ordem dos Advogados, sobre chacinas feitas em famílias de especialmente comunidades quilombolas para apropriação dessa terra para a produção de biodiesel. Sim. Então, esse é um fenômeno recente, moderno, digamos assim, do que seria, como estava ressaltando a Meire, um modelo, um projeto de desenvolvimento que quando chega nesta região é mal utilizado, é apropriado de forma tacânia e é utilizado para gerar mais violência. Então, não está se valorizando a microempresa, mas as grandes propriedades que precisam para produzir esse biodiesel e, na realidade, vem gerando um cinturão de violência em torno da comercialização dessas áreas, que o valor subiu e os fazendeiros não querem pagar este valor e estão retirando na marra mesmo, falsificando documentos, com o mesmo processo feito há 30 anos atrás no sul do Pará para aquisição de terras para a pecuária. A agrilagem famosa, né? E a Comissão Justiça e Pais? Na comissão nós temos algumas frentes, né, que nós escolhemos diante da demanda e já tendo outras instituições que estão em outras frentes, como, por exemplo, a OAB, do Pará e algumas específicas, nós temos, então, três aspectos que são extremamente, como é que se diz, que são as nossas principais bandeiras. Uma é a questão da ética na política, que nós temos o nosso comitê estadual, que é ligado ao comitê nacional de combate, né, o movimento nacional, na realidade, de combate E tem feito um excelente trabalho de conscientização, né, nos últimos anos. Temos, já conquistamos muito. O Pará foi um dos que mais arrecadou proporcionalmente assinaturas para a lei da ficha limpa e temos também um número expressivo de cassações aqui no Pará em comparação a outros estados decorrente das denúncias que surgiram no nosso comitê. Isso é muito importante porque mostra a primeira participação popular e segundo a atuação do comitê mesmo e esse ano com uma inovação fantástica porque nós fizemos um convênio com o próprio Tribunal Regional Eleitoral então a otimização das denúncias digamos assim do recebimento das denúncias foi muito mais muito mais rápido foi diretamente a denúncia chegava já ia diretamente para os promotores e para os juízes que estavam nas zonas eleitorais e isso facilitou muito o trabalho e a parceria que nós temos sempre com o Ministério Público Federal que na eleição assume a Procuradoria Regional Eleitoral bom essa é uma frente a segunda é a questão da proteção do combate à violência contra crianças e adolescentes nós temos nós temos um trabalho feito não só em Belém mas em todo o estado do Pará com viagens rotineiras nos centros nos locais onde ocorrem mais denúncias de abuso de abuso contra a criança de exploração do trabalho infantil trabalho escravo contra crianças e adolescentes então nós temos todo um núcleo de atuação de recebimento da denúncia e de encaminhamento não só para os ministérios públicos ligados como para os juízes da infância e da juventude e também para organismos nacionais e internacionais desses casos essa é a segunda e o terceiro que hoje está na ordem do dia porque tem uma novela que está explorando o tema a questão do tráfico humano que lá nós temos inclusive um trabalho todo voltado de de acolhimento preliminar em conjunto com o Estado dessas pessoas vitimadas das pessoas que são resgatadas e que vêm completamente destroçadas quando conseguem chegar com vida quando as famílias conseguem resgatar essas pessoas e denunciando essas redes esses corredores do tráfico aqui com a ajuda do Ministério Público Federal nós temos feito um trabalho muito bom também sem dúvida nenhuma também temos a ajuda da própria polícia estadual é certo que nós precisamos avançar a polícia precisa estar mais atenta o sistema de proteção tem muitas falhas ainda na realidade não se protege muito aqui a vida quando o Estado não consegue alcançar porque o crime organizado nesse aspecto ele está digamos mais organizado do que o Estado então são as três maiores frentes que nós temos hoje na CJP então o nosso trabalho ele é dividido da seguinte forma nós fazemos um trabalho de preparação nós vamos até os locais nós temos equipes em vários municípios geralmente fundamos outras comissões pequenas nos municípios e preparamos aquela equipe para fazer o enfrentamento para receber as denúncias e nos passar então nós temos seminário fazemos seminário então tanto irmã Riqueta quanto eu quanto Felício viajamos muito para o interior do Estado nesse trabalho e esses se transformam em grandes colaboradores temos assim pessoas fantásticas lideranças que surgem a partir desse trabalho de conscientização de preparação de formação que nós fazemos formação isso é importante é a formação nós fazemos muita formação no interior do Estado e no Estado do Amapá também a nossa CJP regional pega os dois estados pegamos os dois estados mas agora nós já temos a Comissão Justiça e Paz em Macapá que nós estivemos lá acho que no mês de outubro irmã Riqueta e eu e lá já deixamos um núcleo preparado também enfim é um trabalho ligado é um trabalho que nós precisamos inclusive da ajuda dessas pessoas que estão dispostas desses voluntários que estão dispostos a somar com a gente nesse enfrentamento a esses três problemas e a questão do trabalho escravo nós também levantamos porque na realidade o tráfico e a exploração da criança e do adolescente é também uma modalidade de escravidão de utilização do homem pelo homem exploração do homem quer dizer se tornar objeto da exploração então nós fazemos também esse enfrentamento com algumas denúncias do campo mas na realidade nós temos um trabalho com o povo do campo mas é um trabalho que ainda deixamos mais para as outras para as demais instituições focalizando mesmo nesses dois temas tráfico humano exploração de crianças e adolescentes e ética na política quer dizer o Pará carrega esses vários recordes que a gente nota violência no campo morte no campo trabalho escravo situação de corrupção como se dizia generalizada como é que vocês avaliam isso frente também ao papel a importância da sociedade de reverter um quadro tão grave como esse a politização a conscientização realmente do cidadão como para atuar para exigir para mudar uma situação dessa não resta dúvida que essa estrutura de administração seja da sociedade do estado do governo de quem compõe o governo sejam também da nossa elite econômica ou seja os grandes empresários locais contribuem de forma gravemente para que essa situação se realize agora tem muitas formas de serem debelados além de todas essas estruturas da sociedade civil como a doutora Meire citou há pouco por exemplo um exemplo é o comitê de combate à tortura de combate e erradicação à tortura que o governo do estado tem com a participação criado a pedido da ordem dos advogados que a comissão de direitos humanos hoje administra é um comitê interdisciplinar que criou a campanha de combate à tortura no estado do Pará para denunciar exatamente os maus tratos que a sociedade recebe da tortura praticada pelos policiais civis militares as torturas em presídios e tem feito uma atuação muito grande publicado alguns relatórios tem sido digamos uma ação muito importante para resolver uma dessas mazelas não mais aceitáveis no tempo que nós vivemos 64 anos de declaração dos direitos humanos não é permitido que o estado ainda torture que o estado ainda traga essa prática antiga da época da ditadura militar e aplique no seu meio no seu modo operante na maneira de se realizar torturando seja para obter informação seja para impor castigo através de meio cruel degradante alguém que está sob a sua guarda no presídio ou nas delegacias de polícia então a ordem dos advogados vem fazendo um trabalho muito grande denunciando e através dessa instituição que é o comitê de combate à tortura que funciona na ouvidoria aproveito para convocar todas as pessoas que procurem ouvidoria o 131 diz que denúncia também que recebe a denúncia dos combates das práticas de tortura a fim de que essa prática seja erradicada uma outra questão muito interessante que eu vejo diante de todas essas mazelas que você citou é a gente compreender um pouco da gênese da origem disso tudo e também hoje nós estamos com um trabalho o Brasil inteiro com um trabalho que chama-se os comitês da verdade que é o pelo direito o resgate do direito à memória e a verdade que o povo brasileiro tem de conhecer a sua história e com base nessa história e impedir educando as suas futuras gerações impedir que novos erros ocorram da mesma forma então o comitê pelo direito à memória e à verdade que busca estabelecer a comissão das verdades no estado do Pará ele busca exatamente trazer a lembrança para a sociedade paraense para a sociedade brasileira sobre os efeitos da ditadura militar no nosso estado e no Brasil seja debelando com isso a prática de tortura e seja com isso resgatando a dignidade dessas pessoas que foram vítimas mas quero concluir dizendo o seguinte que na minha concepção nós não podemos tudo estar interligado então as mazelas do estado brasileiro ainda estão diretamente ligadas aos nossos problemas com a falta de informação sobre a ditadura militar e da maneira como o Brasil se desenvolveu as elites que tomaram poder a partir desse projeto de golpe porque se você observar nós temos dois grandes legados como eu disse antes nefastos dessa desse golpe militar dessa ditadura militar um deles é ainda a prática de tortura ou seja o estado ainda tem essa infâmia de matar e torturar para obter informações ou para impor castigo a formação da polícia a formação da polícia continua sendo a formação da ditadura exatamente a UAB teve a oportunidade de denunciar em rede nacional sobre o caso das torturas praticadas aos cadetes da aeronáutica que eram submetidos a tortura a sessão de espancamentos de forma gratuita simplesmente para impor aquele cadete para que ele recebesse no seu corpo porque só na mente você não pode trazer essa informação porque ela é contra o ser humano a mente rejeita mas para receber no seu corpo a marca da tortura para que ele possa então reproduzir a tortura em outros então é essa força essa força involutiva que ainda existe nas nossas repartições nas nossas instituições públicas que a sociedade não pode mais corroborar com isso não pode concordar tem que denunciar imediatamente isso é importante o papel da sociedade que está nos acompanhando saber da denúncia ela é importantíssima inclusive por exemplo a questão da lei Maria da Penha se nós temos alguma efetividade nessa lei é fruto da denúncia que se tornou mais evidente se tornou muito mais presente no dia a dia denunciando a violência eu acho importante a população participar nessa questão da tortura porque é impressionante a formação da polícia ainda hoje é a formação da ditadura militar como se eles estivessem parado no tempo não é verdade? mostrar o poder o nosso nós passaríamos aqui o tempo todo o dia inteiro porque o assunto é muito bacana quem sabe outras vezes vamos convidar vocês dois novamente para a gente conversar mais sobre esse tema e de um modo geral sobre direitos humanos mas eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais em relação ao tema de hoje da declaração dos direitos humanos e o trabalho primeiro a Meire ok olha primeiro um prazer estar aqui novamente e pedir a você telespectador que participe conosco que venha que some porque somos nós que fazemos a diferença sem dúvida nenhuma se o povo soubesse o peso o valor e o poder que ele tem muita coisa já teria sido alterada para melhor então nós precisamos da mobilização não só da mobilização para assistir um jogo de futebol para ver nosso artista preferido mas a mobilização para defender os nossos direitos a mobilização para defender o nosso estado do Pará é muito importante essa terra maravilhosa que nós temos que eu amo de paixão que é esse estado é maravilha as nossas riquezas elas precisam ser preservadas por quem? por nós então nós precisamos amar o nosso estado então eu chamo a todos eu peço a todos que somem conosco que vão lá na Comissão Justiça e Paz da CNBB somar participar do nosso Comitê pela Ética na Política que nós precisamos sempre de bons voluntários do nosso enfrentamento contra a violência contra a criança e os adolescentes no enfrentamento ao tráfico humano ou em outras formas degradantes de exploração do ser humano por outro ser humano então nós precisamos somar então o meu pedido neste momento é um convite na realidade que você venha que você some conosco que participemos dessa grande fraternidade universal que se chama vida mas uma vida só vale a pena se ela for vivida com dignidade e é nesse e é esse convite que eu te faço venha somar conosco vamos viver a vida com dignidade o contato da Comissão Justiça e Paz você encontra aí na sua tela Marcelo realmente é uma alegria grande poder participar de um evento como esse e hoje em homenagem a esse marco tão especial então a gente realmente chama a população de uma forma geral a todas as pessoas para que elas tenham essa capacidade de se indignar com o que acomete a sua realidade então menos do que sermos portadores de direitos e cobrar os nossos direitos que vale a população hoje talvez seja cobrar as obrigações cobrar as obrigações constituídas que o Estado tem com a sociedade então não aceitar receber o cumprimento dessas obrigações da forma mazelenta da forma imprópria como ela vem sendo feita então um poder muito especial que a sociedade brasileira que a sociedade paraíse tem é exatamente a se de se indignar de marcar dentro de si é o primeiro passo não concordar com essa situação nós vivemos hoje um momento muito especial de transformação o mundo inteiro hoje se rebela de forma pacífica de forma organizada de forma ordeira em favor da vida em favor de reconstrução das nossas instituições em valor em valor em favor de relembrar o nosso pacto como disse a doutora Meire com a vida nosso pacto com a dignidade então esse é o principal atributo hoje desse momento de aniversário da declaração universal dos direitos humanos dizer não a toda forma de violação da vida dizer não a toda iniquidade contra a dignidade do ser humano muito obrigado queria agradecer mais uma vez a presença de vocês eu tenho certeza que foi um momento importante para quem nos acompanhou o contato da OAB você encontra aí na sua tela novamente eu queria agradecer mais uma vez agradecer a eles mas agradecer a você que participa que colabora que mantém esse contato com a TV Nazaré acompanhando a nossa programação e o programa Diálogo Aberto obrigado pela audiência pela preferência e a gente se encontra no próximo programa até lá e aí a gente se encontra